Assim, assim Leonardo DiCap Fumou com a gente, diz Só pode ser do Viagra Ou então do Titanic Leonardo DiCap Esse ponte é mais famoso Que o navio Titanic Os playboys do Titanic É puro salandês Nova cidade E o famoso fumacê Os playboys do Titanic É puro salandês Nova cidade E o famoso maracê Tchou, tchou, tchou Tchou, tchou, tchou Tchou, tchou, tchou Tchou, tchou, tchou Assim, assim Leonardo DiCap Fumou com a gente, diz Só pode ser do Viagra Ou então do Titanic Leonardo DiCap Esse ponte é mais famoso Que o navio Titanic Tchou, 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 tchou 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 Os playboys do Titanic É puro salandês Nova cidade E o famoso fumacê Os playboys do Titanic É puro salandês Nova cidade O famoso salandês Tchou, tchou, tchou Tchou, 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 tchou Tchou, tchou, tchou Tem que saber chegar, poder sair O importante é saber poder voltar Onde você tiver tem que saber conhecer a regra do lugar Tem que saber chegar e respeitar, brô Tem que saber chegar, poder sair O importante é saber poder voltar Porque periferia é periferia em qualquer lugar Porque periferia é periferia em qualquer lugar Porque periferia é periferia em qualquer lugar Tem que saber chegar, poder sair O importante é saber poder voltar Tem que saber chegar e respeitar Onde você tiver tem que saber conhecer a regra do lugar Porque periferia é periferia em qualquer lugar Porque periferia é periferia em qualquer lugar Tem que saber chegar, poder sair O importante é saber poder voltar Tem que saber chegar e respeitar Onde você tiver tem que saber conhecer a regra do lugar Porque periferia é periferia em qualquer lugar Tem que saber chegar e poder sair O importante é saber poder voltar Tem que saber chegar e respeitar Onde você tiver tem que saber conhecer a regra do lugar Porque periferia é periferia em qualquer lugar Não, não tem dois papos Não, não tem dois papos É o som da People's 4 Não, não tem dois papos Não, não tem dois papos É o som da People's 4 É o som da People's 4 É o tato do TickeWiki É o tato TickeWiki Tchick Week Teletub É o tal do Tchick Week Teletub É o tal do Tchick Week Teletub É o tal do Tchick Week Os bares que abalam Só tem, só tem filezinho Elas, elas perdem ali Quando toca o chapeuzinho Os bares, os bares que abalam Só tem, só tem filezinho Elas, elas perdem a linha Quando toca o chapeuzinho Pelestrada fora Eu vou bem sozinha Pelestrada fora Eu vou bem sozinha Eu vou levar estas doces para Vó, vózinho Para, vó, para, vó, para, vó Vó, 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 vó Pelestrada fora Eu vou bem sozinha Pelestrada fora Eu vou bem sozinha Eu preparei estas doces para Vó, 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 vó Para, vó, 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 vó Os bares que abalam Só tem, só tem filezinho Elas, elas perdem a linha Quando toca o chapeuzinho Os bares, os bares que abalam Só tem, só tem filezinho Elas, elas perdem a linha Quando toca o chapeuzinho Pelestrada fora Eu vou bem sozinha Pelestrada fora Eu vou bem sozinha Eu preparei estas doces para Vó, 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 vó Para, vó, vó, vó Para, vó, vó, vó Os bares que abalam Só tem, só tem filezinho Elas, elas perdem a linha Quando toca o chapeuzinho Pelestrada fora Eu vou bem sozinha Pelestrada fora Eu vou bem sozinha Pelestrada fora Eu vou bem sozinha